Adicionar um amigo, seguir virtualmente alguém ou enviar uma mensagem especial para aquele grupo onde estão todos os teus amigos já se tornou uma realidade há muito tempo. Ainda assim, onde é que tudo isto começou e para onde caminhamos no mundo das redes sociais? Fica desse lado para mais um episódio especial do Take For You sobre o Facebook. Take For You O teu podcast tecnológico Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Take For You, meu nome é João Pires e como sempre estou acompanhado pelo meu amigo Pedro Pacheco, mas hoje não só acompanhado pelo Pedro, como pelo nosso primeiro convidado especial do Take For You, falamos do nosso amigo José Diogo. Olá, José. Bem-vindo. Olá, João. Muito obrigado. Bem-vindo já. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast, que este episódio traz assim o nosso segundo especial ao Take For You. Se bem se relembra, no episódio 11 tivemos o nosso primeiro especial e para clarificar aqui um bocadinho de conceito de episódio especial, basicamente é um episódio onde produzimos uma conversa corrida sem as habituais rubricas e onde falamos, em vez de vários temas ou em vez de várias notícias da passada semana tecnológica, apenas de um só tema. Pois bem, hoje vamos falar do Facebook, que na realidade é um tema bastante complexo, não vamos falar só do Facebook enquanto rede social, vamos falar do Facebook enquanto empresa, enquanto objeto impactante do mundo onde vivemos. E desastre em algumas coisas, também. Ô Pedro, já estás a dar spoilers? Isto assim nem tem piada. Mas antes de começar, e como vos dissemos, tendo aqui o nosso primeiro convidado, não poderíamos deixar de continuar com o episódio sem primeiro fazer uma apresentação do José Diogo. Eu vou-te deixar primeiro fazer uma apresentação tua, ao estilo. Imagina que estás numa entrevista de emprego, fazes assim, quem é o José Diogo? E tu dizes. Mas agora dizes a verdade, não é? Na entrevista de emprego vais para lá dizer, sou o melhor do mundo, não sei o quê. Agora aqui, vais dizer mesmo quem é o José Diogo? Vais dar-me uns segundos do teu episódio. Muito obrigado. Vou, vou, estás à vontade. Meu nome é Zé, Zé Diogo, tenho 21 anos, sou licenciado em Engenharia Informática pelo ISEP, trabalho atualmente como Engenheiro de Software, na Vice-Side, no Porto. E para além da Informática, tenho alguns interesses na área do desporto e na otimização de performance, em geral podemos chamar-lhe assim. Achas que foi uma descrição... O que é que achas, Pedro? Achas que está completa? Tem um cão. Está aprovada. Está contratado. Ah, tens um cão. Ah, pera, 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 isso é importante, isso é importante. A apresentação do José Diogo foi, tenho um cão. Ah, pois. Vamos resumir a apresentação toda. Isso define alguns atributos. Grande José, sim senhor, muito obrigado pela tua apresentação. O José também, eu já o conheço há bastante tempo, fui colega do José desde a primária, conhecemos ainda... Fizemos competições de leitura num quarto ano, no recreio. Competições de leitura e de futebol durante os intervalos e entretanto ao longo destes anos sempre mantivemos a amizade e hoje é com muito gosto que tanto eu como o Pedro recebemos aqui o José então para o primeiro episódio em que contamos com o convidado e que é o segundo episódio especial. Ora, e por falar em episódio especial, neste episódio que é sobre o Facebook, Pedro, e tu que gostas de abrir as hostes, sobre o que é que vamos falar? Então, abrindo as hostilidades neste especial, vamos falar sobre o Facebook desde a sua fundação, passando também pela aquisição do Instagram, do WhatsApp, bem como de todas as polémicas envolvidas e também no impacto que ele tem na sociedade e das alternativas. Pois bem, tem um episódio que, como tu bem gostas de dizer, tem tudo para dar certo e vamos então dar início a esta discussão sobre o Facebook, começando por um bocadinho de história, passando um bocadinho pela criação, pelo crescimento e também pela aquisição daquelas que serão se calhar as redes sociais e de conversação mais usadas hoje em dia, que é o Instagram e o WhatsApp. Ora, Zé, não sei se tu tens algum conhecimento da fundação do Facebook. Vamos fazer aqui uma espécie de quiz. Em que ano é que tu achas que foi fundado o Facebook? A tirar assim um ano à sorte, se não souberes. Foi este século, vou-te dar uma pista. 2000i. 2000i, está a ir bem? 10. Ah, quase. Foi 6 anos mais cedo. Ora, o Facebook foi fundado a 4 de fevereiro de 2004, é verdade, e a 4 de outubro de 2012, portanto, 8 anos depois, praticamente, 8 anos e uns meses depois, atingiu a marca de 1 bilhão de utilizadores, portanto, mil milhões de utilizadores. Atualmente, onde já lá vão esses mil milhões, porque o Facebook tem atualmente 2.89 bilhões de utilizadores ativos mensais. Portanto, provavelmente até terá mais utilizadores, muitos deles com contas pouco ativas. Ora, o Facebook foi fundado na Universidade de Harvard por 4 jovens, um deles cujo nome ficou mundialmente conhecido, Mark Zuckerberg, mas também foi fundado por Edward Severin, sendo que este teve um importante papel no que toca ao financiamento, por Dustin Moscovitz, assim é que é, e por Chris Hughes. E, avançando um bocadinho mais no tempo, em 2012, o Facebook adquiriu o Instagram por 1 bilhão de dólares, o que é um valor que, por si só, as pessoas já pensariam que seria um recorde inquebrável. Mas a verdade é que, quase 2 anos depois, adquiriu o WhatsApp por 16 vezes mais esse valor, portanto, passou de 1 bilhão de dólares para 16 bilhões de dólares. Esta é uma aquisição bastante interessante, há um livro que eu mais à frente vou recomendar, onde menciona que... que o valor que o Facebook ofereceu ao WhatsApp foi, ou seja, o Mark Zuckerberg fez questão que esse valor fosse tão alto que não desse possibilidade ao WhatsApp de o recusar, de recusar a venda, ou sequer de negociar. E, portanto, estes já 6 bilhões foram primeira proposta, primeiro valor aceito. Passando ainda aqui, só rapidamente, para algumas curiosidades do Instagram e do WhatsApp. Em setembro de 2011, e falo do Instagram, 4 milhões de utilizadores utilizavam a rede social. Isto, tendo em conta que, à altura, apenas tinha uma equipa de 4 pessoas. Portanto, isto ainda antes da aquisição por parte do Facebook. A 3 de Abril de 2012, portanto, 6 dias antes da compra, da aquisição do Instagram pelo Facebook, o Instagram lançou a sua versão para Android. Portanto, os seus 4 milhões de utilizadores foram atingidos apenas com a versão para iOS, que tu tens, não é verdade, Zé? Tu és um adepto de software, do sistema operativo da Apple, é verdade? Confirmas? Confirma-se. Confirma-se. 100%. 100%. Assim é que eu gosto. Ora, um dia depois do lançamento do Instagram para Android, o Instagram atingiu cerca de 1 milhão de downloads na Google Play Store. Atualmente tem cerca de 1.4 bilhões de utilizadores e foi fundado por Kevin Seistrom e Mike Greiger. Passando agora para as curiosidades do WhatsApp, antes de avançar. Foi fundada em 2009 por Brian Acton e Jan Kuhm, antigos empregados da IAU, uma empresa bastante conhecida. Oh, 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 João, deixa-me só dizer uma coisa. Até nos especiais não te livras dos nomes. Não me livras dos nomes, já viste. Eu acho que é uma espécie de uma sina, não é? Que já me acompanha, vai-me sempre acompanhar no Take For You. Ora, atualmente o WhatsApp tem mais 200 milhões de utilizadores do que o Instagram. E, portanto, conta já com 1.6 mil milhões de utilizadores. E com isto fechamos o nosso primeiro tema, que era a introdução, portanto, a história do Facebook. E vamos agora passar para um mais, como é que eu ia dizer, mais spicy, não é, Pedro? Muito mais spicy. Muito mais spicy. Muito mais spicy. Forças aia a dizer alguma coisa. Não, eu estou interessado. Estás a ver o spicy que vocês trouxeram para aqui hoje. Spicy, o Zé começou logo a babar, até lhe pusemos um guardanapo à frente. Mas, ora, vamos passar então para a parte das polémicas. O Pedro é bastante fã disto. E eu acho que o Pedro está a fazer de tudo para ser contratado pelo Correio da Manhã. Mas vamos então dizer isso. Não sei se leva isso como um insulto ou como um elogio. Leva como uma espécie de insulto atender para o elogio, percebes? Não. Ou se calhar o inverso. Não? Não. Acho que vou concordar com o Zé. Acho que vou concordar com o Zé. Não é um elogio. Pois bem. Mas olha, Pedro. Eu já estou aqui a falar há muito tempo e vou passar agora a palavra para ti porque vais-nos falar de algumas polémicas, começando por uma data breach que não foi corrigida. Não é verdade? Sim. É verdade. Recentemente, digamos assim, entre aspas, aconteceu uma data breach no Facebook que supostamente tinha sido resolvida com patch em 2019, mas que mais tarde, a.k.a. em 2021, se mostrou não tão resolvido. De acordo com informações dos dados publicados, fazem parte de números de telefone e desde o Facebook, números completos, localizações, datas de nascimento, endereços de e-mail, pá, tudo o que vocês metam no Facebook, digamos assim, basicamente, está lá. Que pertencem a utilizadores de todo o mundo que têm perfil na maior rede social. Segundo o que já foi analisado, os dados pertencem a utilizadores de 106 países, incluindo mais de 32 milhões de registros de utilizadores dos Estados Unidos, 11 milhões de utilizadores do Reino Unido e 6 milhões de utilizadores na Índia. Ou seja, uma quantidade enorme de dados. Sabe-se lá o que é que alguém com não tão boas intenções poderá fazer? Tu achas ali que os dados do Zé estão nesse data breach? Acho que todos os nossos estão. Todos os nossos estão? O meu não está, o meu não está, que eu não tenho Facebook. Tens tanta certeza? Estou brincando, não está. Mas achas que tu está, Zé? Estás preocupado? Eu sinto que agora tu ficaste preocupado com este data breach. Tenho recebido umas encomendas estranhas em que eu já estou fazendo os animais. Nunca se sabe. Umas encomendas de origens estranhas, gostei dessas. Partes de animais e o cara. É, não é? Tens recebido assim. Pronto, deixa-te a área. Sabes que este episódio não está classificado como para maiores 18, é melhor não avançarmos mais. Ou se calhar temos a classificação também. Se calhar podemos pôr a classificação. Já viste? Primeiro convidado especial, somos logo obrigados a pôr a classificação. Isso já devias saber. Ora, Pedro, mas eu acho que de polémicas não ficamos por aqui. Portanto, para além dessa, temos agora uma polémica que envolve os empregados de Facebook, não é verdade? É verdade, sim, senhor. Estás a consultar os teus apontamentos, não é verdade? Estou a consultar os meus apontamentos, estou, sim, senhor. Ora bem. Onde é que isso está, não é? Agora, eis a questão. Eis o cerne da questão. Só para vocês, para os nossos ouvintes, não ficarem com este tempo morto, nós temos, como é óbvio, apontamentos, porque nem tudo nos ocorre durante o episódio e, portanto, vamos sempre revivando a nossa memória com apontamentos sobre os leaks. Mas enquanto o Pedro, se calhar, procura sobre este leak, eu vou falar sobre um, mas vou introduzi-lo, se calhar, com uma pergunta ao Zé, para perceber, através do Zé, se calhar, o que é que os nossos ouvintes também conhecem sobre esta polémica. Já ouviste falar, certamente, do Cambridge Analytica, certo? Ou não? Não. Não ouviste falar. O quê? Mas soubeste que houve um escândalo associado ao Facebook que teve impacto na eleição do Donald Trump e no Brexit. Ou também não? Também não. Também não. Pronto, certo. Oficialmente, és a pessoa que está aqui no Take 4 You que representa as pessoas que não vêem notícias. Não, estou a brincar. É normal que não saibas, mas por isso mesmo eu vou explicar. Portanto, o escândalo do Cambridge Analytica aconteceu em março de 2018, quando em causa estava a recolha de cerca de 90 milhões de dados. Na realidade foram, para ser mais preciso, 87 milhões de dados de utilizadores de Facebook, sem consentimento, como é óbvio, daí o problema, e com fins políticos. Esses fins políticos prendiam-se precisamente com a eleição de Donald Trump, portanto, os dados foram usados para depois manipular a opinião dos eleitores e foi também usado durante o referendo que votou a saída do Reino Unido da União Europeia, mais conhecido por Brexit, e portanto, estes dados foram todos canalizados para esses fins. Certo é que isto não ficou, usando uma expressão portuguesa, em águas de bacalhau, e o Facebook pagou uma multa de 5 mil milhões de dólares, cerca de 4,43 mil milhões de euros, à FTC, que é a sigla em inglês para a Comissão Federal de Comércio dos Estados Unidos da América. Ora, e de polémicas, não nos ficamos por aqui. Eu não sei se, Pedro, já descobriste o teu apontamento? Ó, Joãozito, hoje não é segunda-feira, mas para mim é como se fosse. Para ti é como se fosse, não é? Hoje não é segunda-feira, mas para mim é como se fosse. Mas já descobriste? Já, já descobri, porque ele estava literalmente à minha frente. Então, foi. Literalmente à minha frente. Ora, o Facebook desgosta, desgosta muito dos seres empregados. Ora, essa empresa mesmo baniu um programador responsável pela criação de uma ferramenta que tinha como objetivo reduzir o vício da sua mesma rede social. Desta forma, o programador, chamado Lewis Barclays, fica agora impedido de criar qualquer tipo de aplicação ou serviço que esteja associado à empresa de Mark Zuckerberg ou a qualquer um dos seus produtos. A app desenvolvida pelo programador é uma extensão designada Unfollow Everything. O serviço permite que o utilizador deixe de seguir todas as suas ligações de uma só vez e ainda impede o envio de notificações de grupos e de páginas. De forma resumida, no final deste processo, o utilizador fica literalmente sem nada no seu feed de notícias. Mas, no entanto, as amizades, publicações e outros detalhes mantêm-se e podem continuar a ser visualizados caso o sujeito entre na opção ver como. No fundo, o objetivo de Barclays era eliminar a poluição visual do Facebook e, pá, acho que como os nossos todos os ouvintes, e tanto o Zé como o João sabem, é muita. Também acho, também. O Zé, antes de nós continuarmos com as polémicas, eu tenho uma pergunta a fazer-te. Eu já conheço a tua relação com o Facebook, minimamente, mas tenho uma pergunta a fazer-te relativamente a isso. Aliás, mais até para o Pedro ficar a conhecer os nossos ouvintes, que é qual a tua relação com o Facebook, ou seja, quanto tempo tu dedicas diariamente ao Facebook, em média, e quanto a importância é que tu dás ao Facebook. Pronto, eu comecei a usar o Facebook... Comecei a usar o Facebook com o objetivo de partilhar informação com colegas e familiares e, ao mesmo tempo, poder consultar a informação e... Essa é a resposta politicamente correta. Agora diz a resposta mesmo assim. Olha que a Inês pode estar a ouvir isto. Ah, é verdade. Pode, e faz. O Zé e o Pedro partilham exatamente o mesmo namorado. Não, não é a mesma namorada. Não é a mesma namorada, pá. Calma, eu sei que o Pedro está com o correio da manhã, mas não é preciso entrar logo com uma notícia dessa. Com calma, com calma. Mas uma coisa é certa, uma coisa é certa. Vocês não partilham a namorada, mas partilham o mesmo nome de namorada. Portanto, eu sinto que não há duas sem três e que eu agora também tenho que procurar uma Inês. Vê-se, até rimou. Ou se calhar não tens que procurar. Se calhar somos nós que temos de se encontrar, uma Inês. Não, deixem estar. A Inês serve era a encontrar. Sim, Zé, mas estavas a dizer que era para pegar as boas, não era o que estavas a dizer? Não, não estava a dizer. Não, não estava a dizer. Somos um podcast family friendly. Somos um podcast sério, não é? Somos family friendly. Mas não fui eu que disse, foi o convidado especial. Portanto, nós temos que dar liberdade ao convidado especial para ele dizer. Por favor, Pedro. A minha opinião sobre o Facebook, a forma como eu uso o Facebook, é muito idêntica à forma como tu usas o Facebook. Eu não tenho nenhum, não tento promover. Hoje em dia o Facebook já permite aos utilizadores terem como objetivos de utilização variedades enormes, já pode ser usado por aí nessa coisa, mas a ideia principal do Facebook sempre foi ligar pessoas e poder partilhar alguma informação sobre cada um. Compreendes? Sim, estou a compreender. Acho que foi uma explicação bastante clara. Eu uso o Facebook de forma saudável, porque eu não perco muitas horas no Facebook. Está bem. Olha, eu sei que ninguém me perguntou a mim isso, mas eu vou responder na mesma. Eu uso bastante mais, confesso, o Instagram do que o Facebook e em termos de horas até provavelmente usarei mais do que tu usei, porque sei mais ou menos o tempo que passas diariamente. Como é que tu sabes o tempo que eu passo diariamente? Porque já me contaste, Zé, nem é porque eu tenho um software no teu telemóvel que viso ali dentro. Ah, Zé, se eu fosse até eu instalar um antivirgem no telemóvel agora e fazia um full check ao sistema. Ele acabou de dizer que sabe o número de horas que eu passo no Instagram. Eu não disse isso, eu disse que suspeito passar mais horas por dia no Instagram do que tu. Talvez, sim. Acho que é comum usar. Pelo menos pela quantidade de coisas que eu estou publicando. Porquê que achas que usas mais o Instagram do que o Facebook? Porque? Porque? Porque uso. Usas. É porque os bons... É a socialite. Não, é mais ou menos isso. Mas a resposta é porque sim. Pois. Porque eu acho que o Instagram, não sei, tem ali qualquer fórmula. Acho que é mais simples. O facto de não ter sido criado pelo Facebook, mas depois ter sido adquirido, não lhe conferiu a mesma conotação negativa que tem o Facebook. Mas permite-me acrescentar que acho que já começa a ter. Já começa a ter, mas isso é por causa dos escândalos e das polémicas que estamos a apresentar. Não achas? E a mesma capacidade de, não digo tanta poluição visual, mas continua a ter muitas estratégias de, para até agarrar e de fazer passar mais tempo na aplicação, que acaba por ser também uma das coisas que são insultadas, que são criticadas. Sim, é isso. O Facebook. Acho sem dúvida que é isso. Sim, mas para mim acho que é um bocadinho mais, é um bocadinho mais, como é que eu ia dizer, atrativo até o visual e as funcionalidades do Instagram do que o Facebook. Sem dúvida. Eu acho que sim. Ora, e passando aqui para uma polémica que se calhar passou um bocadinho despercebida, passou um bocadinho despercebida, se calhar pelos nossos ouvintes e pela sociedade em geral, foi a criptomoeda que o Facebook tentou lançar e pelo menos por enquanto ainda não sabemos o estado em que está este projeto. Sabemos é que para já não há muitas novidades, mas fazendo uma apresentação do que foi este projeto de nome Criptomoeda Libra, que entretanto depois mudou o seu nome, foi uma criptomoeda proposta pelo Facebook a 18 de junho de 2019 e que iria supostamente ser lançada em 2020. Não sabemos se a pandemia teve ou não algum impacto neste projeto e tinha como objetivo ser uma forma alternativa de pagamento, comparando com os métodos tradicionais de transações bancárias e de outros tipos de pagamentos de serviço. Foi administrada por um consórcio sem fins lucrativos e na altura foi um dos temas que foi levado ao Congresso dos Estados Unidos, onde o presidente da FED, à data, Jerome Powell, mencionou algo que eu até gostaria de citar porque acho que é bastante interessante, que ele disse que a Libra implica preocupações sérias em questões de lavagem de dinheiro, proteção do consumidor e estabilidade financeira. Bem, eu pergunto-vos e deixo aqui se calhar esta questão meia retórica no ar. Não serão estas também as desvantagens de todas as criptomoedas e não só da Libra? Não sei. Bem, certo é que contava com o apoio, não era apenas do Facebook, desenganem-se, porque contava com o apoio de 28 membros fundadores da Associação Libra, a associação esta sediada em Genebra, na Suíça, e da qual faziam parte empresas como a portuguesa Farfetch, a Uber, a PayPal, a Visa, a Mastercard, a Vodafone, o eBay, Spotify, a Lyft e a Booking Holding, entre muitas outras. A Libra mudou, entretanto, como eu já tinha dito ao bocado, o seu nome para Diem e o Calibra, a carteira da Libra, mudou o seu nome para Novi, mas por enquanto não há mais novidades e começa-se a auspiciar que seja provavelmente um projeto sem fim à vista. Mas a pergunta que eu deixo-se é, começando se calhar por o mundo das criptomoedas, Zé, tu tens alguma criptomoeda? Não precisas dizer os valores, não é? Nós já sabemos que tu és um multi... Não, não investi em criptomoedas. Não investi. Ainda, ainda. Aquilo ainda foi do gênero. Quando eu investir, vocês preparem-se. Aqui o Zé Diogo vai ser o big boss disto tudo. Não, é sempre... Sempremente mudei a minha opinião e não entrei mais cedo. Com certeza também estás arrependido de não ter entrado. Também estou de certa forma assim, mas uma pessoa nunca adivinha o futuro, portanto... Pensando... Ou melhor, sabendo o que sei hoje, provavelmente tinha investido, mas na altura como nunca saberia o que sei hoje... Percebes? Foi forte esta, bateu cá dentro, não foi? O Pedro até caiu para trás na cadeia. Não, não, eu estou a pensar. Estou a pensar, imagina-me. Eu quando me rio, eu escondo-me, eu fujo do micro, que é para não perceberem que me estou a rir. É melhor, é melhor. Sabes que os nossos ouvintes... É linda como quem diz, não é? Mas os nossos... Estou a brincar. Os nossos ouvintes são um bocado sensíveis, portanto, convém afastar-te do micro. Quando te quiseres rir. Estás a ver? Porque este rio assim parece... Hoje quem fala pelos teus ouvintes sou eu. Exatamente. Ora, agora é que me puseste num sítio. Mas Pedro, ias a dizer uma coisa, força. Imagina, João. Estou a imaginar, força. Por um lado, se calhar, era bom ter investido nas criptomoedas, certo? Porque teve um boom muito rápido, teve uma valorização tremendamente exponencial. Por outro lado, acho que estão a morrer. E, eventualmente, vão morrer por completo e não irão voltar. Tu achas isso, ok. Porque, cada vez mais, o dinheiro vale menos e a informação vale mais. Sim, ok. Portanto, tu achas que os dados vão ser mais valiosos do que propriamente qualquer moeda digital? Portanto, tu achas que, por exemplo, um conjunto suficientemente volumoso de dados poderá valer mais que uma bitcoin, por exemplo? Eu acho que um conjunto suficientemente volumoso de dados consegue valer muito mais que a economia do planeta Terra todo. Então, tu achas que... São trilhões e trilhões e trilhões. Seguindo essa lógica, tu achas que, por exemplo, o Facebook tem na sua posse e o Facebook, que é uma das empresas que mais dados possui sobre as pessoas em todo o mundo, tu achas que o Facebook tem na sua posse uma espécie de monopólio? A maior valorização do Facebook são os dados que ele possui. Tenho. Essa foi forte. Acho que vou pôr essa como... Quando estivermos a fazer a publicação do episódio... Não, da tua descrição do Instagram. Não, isso não. Também não vamos abusar, não é? Mas acho que vou pôr isso como agenda... Dava bloco. Do Facebook. Dava bloco. Mas eu acho que... Acontecia-me o mesmo que aconteceu àquele empregado que tu falaste. Era despedido. Ah, sim. Era despedido. Era despedido. E teve as suas contas bloqueadas. Era despedido das vidas sociais. Depois só tinha o Twitter e o LinkedIn. Já não era mau? Já não era mau. Mas ora, para terminar... Discordo. Força a dizer. Discordas? Discordo. Tu achas que as moedas valem mais ou valerão sempre mais que os dados? Eu gostava de encontrar algum argumento válido para te contestar. Mas a tecnologia da blockchain ainda é algo que está em desenvolvimento e por isso ainda não se sabe se vai realmente ser o futuro ou não. Mas existe uma teoria muito forte de que as transações em blockchain vão ter um papel muito mais importante do que até a inteligência artificial. E aí, calma, calma, calma. Quem é que o convocou para o episódio? Vem-me aqui a dizer mal da inteligência artificial. Não estou a dizer mal. Estou simplesmente a dizer que estes últimos meses trouxeram muita atenção para as evoluções na tecnologia da blockchain e que isso pode querer dizer que cripto vai crescer nos próximos anos. Mas, como tu disseste, não se pode ver o futuro. De certa forma concordo contigo. Acho que as criptomoedas e a blockchain, nomeadamente a tecnologia da blockchain em si, veio mudar muito o pensamento do centralismo para um sistema muito mais distribuído. No entanto, uma das coisas que temos vindo a ver e a constar no mundo atual é que já há muitos países a banirem a utilização das criptomoedas, tal como a China, como a Índia. Isso, de certa forma, trava muito o crescimento das mesmas. Mas não diria travar o crescimento da tecnologia da blockchain, mas mais o crescimento da tecnologia que são as criptomoedas, que é uma tecnologia baseada na blockchain. No entanto, concordo contigo nessa cena da... no teu ponto da blockchain. Nessa cena, mano. Saímos da porta. Os ouvintes têm de compreender que nós quando nos deixamos à vontade sai um balãozinho. Temos que deixar os ouvintes 100% à vontade, não é? Mas concordo, concordo com o teu ponto que, efetivamente, a blockchain é uma tecnologia que veio mudar e que ainda vai mudar muito. Vai mudar muito. Principalmente o pensamento de muitas coisas. Porque caminhamos para um mundo mais descentralizado e mais distribuído. E deixa-me acrescentar que provavelmente até vai ser estendida a muitas outras áreas que não as criptomoedas. Eu acho que a blockchain tem um potencial para ser aplicada a muitas outras áreas da... enfim, da grande área que é a tecnologia. Ora, mas para terminar este nosso capítulo de polémicas, esta nossa sequência de polémicas associadas ao Facebook, o Pedro vai-nos trazer mais uma polémica, esta bastante mais recente, que está relacionada com os documentos que foram divulgados pela Whistleblower, que já anunciou a sua presença na Web Summit, Francis... é assim que se diz? Francis Augen. Zé, achas que é assim que se diz? Não. Estás-te a rir, portanto... É um óbvio não, não é? Mas eu para nomes, como diz o Pedro, nem nos episódios especiais me sapo. Mas ora, Pedro, sem mais demoras, então conta-nos lá que polémica foi esta, que denúncias é que foram feitas... Ora, caríssimos, parece irónico e efetivamente é. E é. E efetivamente é. E o irónico desta história é que a empresa não fez nenhuma declaração oficial a informar destas alterações, sendo agora conhecidas depois de uma fuga de informação. E já vão perceber o irónico. E já vão perceber o irónico. A denunciante e ex-funcionária do Facebook, a Francis Augen, forneceu documentos internos da empresa ao Congresso e à Comissão de Valores Mobiliários, que estariam disponíveis para qualquer funcionário. Incluíam, por exemplo, slides com detalhes de pesquisas da empresa sobre saúde mental de adolescentes e vários memorandos relacionados com a forma como a empresa lidou com as regras para VIPs, desinformação e outras questões sensíveis. A discussão de questões sensíveis dentro da empresa era uma prática comum. E por isso havia esta partilha de informação entre todos os funcionários. Mas aparentemente, a partir de agora, vão passar a existir grupos internos, onde funcionários e passo a citar, cujo trabalho não está relacionado com a segurança e proteção, ficam de fórum. No memorando interno citado pelo jornal, no futuro, as discussões sobre integridade sensível acontecerão em fóruns fechados e com curadoria. Esta notícia revela que, de facto, a empresa está a enfrentar um problema relacionado com as folgas de informação. Contudo, esta separação por grupos poderá deixar os funcionários ainda mais descontentes e intensificando-se as denúncias para a esfera pública. Pois, muito bem. Ora, e com esta última polémica, que mais à frente voltarei a falar na parte em que estiver a fazer as recomendações, porque sim, neste episódio não teremos rubricas, mas teremos na mesma recomendações como costumamos ter habitualmente no Take For You. Desta vez um bocadinho mais alargadas e diferentes, por menos aplicadas apenas ao Facebook e não tão abrangentes como têm sido. Mas chegando assim ao fim das polémicas, portanto, desta nossa parte do episódio especial em que falamos sobre todos os escândalos, por assim dizer, associados ao Facebook, é tempo de fazermos uma pequena pausa e regressamos já de seguida para a segunda parte deste episódio especial, que eu diria que será tão boa ou ainda melhor que a primeira. Não é verdade? Também acho que sim. Até já. Tchau. 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 Ora, sejam muito bem-vindos já à segunda parte do episódio especial sobre o Facebook. Na primeira parte falamos sobre a história do Facebook e nomeadamente também a aquisição do Instagram e do WhatsApp e falamos então depois de algumas polémicas, alguns escândalos associados ao Facebook e também em geral às redes sociais que possui, portanto o Instagram e o WhatsApp, sem me querer repetir muito, e vamos agora se calhar passar para uma parte mais de debate, de análise, onde vamos introduzir alguns temas e depois se calhar discutê-los um bocadinho melhor e que se prende com o impacto das redes sociais como um todo na sociedade. Ora, em episódios anteriores já falamos por duas vezes do impacto que as redes sociais podem ter nos jovens. A primeira vez que falamos foi na sequência de um projeto do Instagram que visava a criação de uma versão para crianças com o nome Instagram for Kids, ou seja, uma espécie de versão para um Instagram como o YouTube Kids está para o YouTube principal. projeto este que para já está em stand-by, isto porque o Instagram anunciou, e o Pedro já as irá apresentar de seguidas, algumas funcionalidades, um conjunto de funcionalidades que visa precisamente combater algo que mencionamos num episódio mais recente, que é o impacto negativo na saúde mental dos jovens, nomeadamente na forma como veem a sociedade, como alteram os seus hábitos alimentares e até na forma como aumentam ou não as ideias muitas vezes, e isso foi algo que noticiamos num dos episódios recentes, como aumentam muitas vezes nos jovens as ideias de suicídio e de mau-estar. Ora, e sem mais demoras, Pedro, que novas medidas são estas que o Instagram anunciou e que pretendem então pôr fim a este Dark Side, não o Dark Side of the Moon, mas o Dark Side of Instagram. Dark Side of Instagram, gostei, gostei, João. Ora, como vocês caríssimos sabem, os nossos ouvintes também sabem, e também falamos nos episódios regulares do Tech4U, o Facebook tem sido muito associado negativamente à saúde mental dos jovens de hoje em dia. Embora as pessoas estivessem cientes do perigo das redes sociais, foi ainda mais reiterado pela recente whistleblower que o Facebook opta muitas vezes pelo lucro em detrimento da segurança dos seus utilizadores. Agora, a empresa de Zuckerberg anunciou medidas que visam solucionar os vários problemas associados a uma das suas plataformas, como o João disse, o Instagram. Estas incluirão mensagens que incentivam os mais novos a fazer uma pausa da rede social, bem como avisos que também surgirão quando estes estiverem durante muito tempo a olhar para um conteúdo que possa efetivamente estar a afetar o seu bem-estar. Além disso, serão adicionadas também outras funcionalidades direcionadas para os tutores desses mesmos utilizadores mais novos. Assim, os adultos poderão, de forma opcional, supervisionar o que os seus jovens estão a fazer online. Mais do que isso, o vice-presidente do Facebook revelou que nos últimos anos se investiu 13 mil milhões de dólares por forma a garantir a segurança da plataforma, além de ter 40 mil pessoas a trabalhar diretamente com estas questões. Deixem-me dizer-vos que é um número muito impressionante. E apesar do do que foi revelado pela antiga funcionária, a whistleblower mais recente, o Facebook transmitiu via um porta-voz que trabalha arduamente no sentido de manter os conteúdos nocivos fora das suas plataformas. E está sempre em aberto a mais regulamentação e supervisão. E deixem-me dizer-vos que discordo. Discordas de que é Pedro? Diz-me. Conta-nos. Conta-nos de que discordas. Discordo que o Facebook não trabalha tão arduamente para manter conteúdos nocivos fora das suas... Mas tens de compreender que eles têm que fazer uma espécie de propaganda. Repara, eu ontem li o Jornal Notícias. E o Jornal Notícias tinha, logo na terceira página, portanto, terceira a contar que a capa já é uma. Mal se abria. O primeiro conjunto de páginas tinha uma página só dedicada ao Facebook que dizia que a LMU de Munique estava a utilizar os dados de localização, sim, localização, mas de deslocação, mais propriamente, dos utilizadores, para permitir estudar, através de modelos próprios, como é que a deslocação das pessoas poderia afetar a propagação ou não do Covid. E, portanto, isso, teoricamente, seria, teoricamente, e é, uma boa utilização dos dados, sendo que, nesse banner que aparece no Jornal, o Facebook refere por duas vezes que os dados são, antes de serem usados no modelo, para os fins do modelo, são dados que não revelam a identidade dos utilizadores, portanto, são dados que protegem os utilizadores. Certo, mas não diria que isso é tanto um conteúdo nocivo. Não é um conteúdo nocivo. Eu, quando me refiro a conteúdo nocivo, digo mais, num exemplo, assim, mais generalizado, a desinformação, que... Cuidado, pelo menos, que há. Ias dar um exemplo de um conteúdo nocivo? Exato, a desinformação, a desinformação que... Sim. E até que se viu recentemente, digamos assim, há cinco anos, com a eleição do Donald Trump nos Estados Unidos. Sem dúvida. Olha, mas, José, eu ia-te perguntar, se tu, sei lá, alguma vez, sentiste que ficaste afetado de uma forma ou outra. Não precisas nos contar a história em específico, se é que aconteceu, mas se ficaste afetado por algo que viste nas redes sociais tenha sido, sei lá, algo bom ou mau, se já foste afetado por algum conteúdo publicado nas redes sociais. Se já foi afetado... Tens tempo, podes pensar, podes pensar. Tens 60 segundos, por exemplo, não é a pergunta. Daqui a bocado somos o que queres ser. Quem queres ser tecnológico, não é? Existe muita informação aí no mundo, e como é óbvio que alguma me choca, e no Facebook e em qualquer outro sítio na internet consegues encontrar a informação que te vai chocar. Pá, recentemente soube que um colega meu foi morto à porta de uma discoteca, isso foi uma notícia que me chocou bastante. Soubeste-o através das redes sociais? Soubeste-o através das redes sociais, nomeadamente do Instagram. E, pá, acho que já todos vimos vídeos de maus-tratos de animais que também mexem comigo, que são muito comuns nas redes sociais. Entre outros conteúdos que, como tu disseste, Pedro, o Facebook também tenta prevenir o que é que nos é apresentado, mas infelizmente anda a informação que nos choca a todos. Sem dúvida, Zé. Ora, e eu devo dizer que no meu caso, para além das situações que tu contaste, no caso desse rapaz eu não o conhecia, mas foi uma história que me tocou bastante, e fiquei bastante incomodado com as situações em que aconteceu essa desgraça. Mas a mim, por exemplo, já me aconteceram duas situações em que eu vi através das redes sociais, uma delas foi através do Twitter, uma foi propriamente através do Facebook, outra sim, já foi no Facebook, em que eu vi as lesões, se bem se lembram, uma foi mais recente, daquele jogador do Tottenham, o Son, esqueçam-me, é que ele teve uma lesão, uma entrada bastante grande sobre o André Gomes, e portanto foi uma lesão que eu vi através das redes sociais e que me chocou bastante, e outra foi uma lesão há uns anos na NBA, que não vou estar aqui a mencionar, porque não quero que ninguém caia da cadeira para trás, mas eu também era bastante jovem e foi algo que me impactou. Assim, em termos de impacto, do ponto de vista de ver algo e, sei lá, ficar, como é que eu ia dizer, traumatizado ou assim, são poucas as vezes que acontece, em termos de publicidade, a publicidade raramente funciona comigo no Instagram. Já ouvi-te falar daquela história da... Diz-nos, da coroxinha, já, já, quando... Diz-nos, dessa mesmo. Pessoas que documentam experiências que fazem animais, ou simplesmente maus-tratos. Há uns tempos atrás foi leaked ainda páginas de pessoas que... Se bem me lembro, houve um homem que tinha uma cobra de estimação e ele punha vídeos explícitos a alimentar a cobra com animais vivos e também tinhas outro tipo de vídeos em que eles te comentam maus-tratos, literalmente. Acho que se visses, perdesses tempo a ver esse tipo de coisas, ficaria traumatizado. Sim, claro, muito mais. Mas, olha, por falar em trauma, nós mais daqui à frente, já daqui a pouco, vamos falar, precisamente, sobre um assunto que está muito relacionado com esses vídeos, que muitos deles chegam a ser publicados, outros, felizmente, são travados. Mas já vamos perceber melhor quem é que é responsável por os travar ou não. Certo é que, chegamos aqui todos praticamente à mesma conclusão, que, de uma forma ou de outra, num dos mais, num dos menos, as redes sociais têm um impacto, seja ele qual for, mas, na verdade, aqui o têm. E agora vamos chegar a passar para um assunto bem mais recente e que, se calhar, toda a gente que tem, pelo menos, uma das três redes sociais, Facebook, Instagram ou WhatsApp, se deu conta. Isto porque, no dia 4 de Outubro, não foi assim há tanto tempo, foi uma espécie de dia negro para Mark Zuckerberg. Isto porque, durante mais de cinco horas, na verdade, foram até quase seis horas, não chegaram a ser bem seis horas, mas quase, os serviços estiveram em baixo. Portanto, Facebook, WhatsApp e Instagram esteve completamente em baixo. Isto resultou no quê? Numa perda de 4,87% em ações. E, para a riqueza pessoal de Mark Zuckerberg, diga-se que os números não foram muito agradáveis, porque a sua riqueza caiu em mais de 6 mil milhões de dólares, o que representa cerca de 5,2 mil milhões de euros. Ora, mas, nem tudo foram más notícias, se bem que vamos começar pelas más notícias e depois passar para as boas, que se sabe sempre melhor. Quatro dias depois houve um novo apagão, um apagão desta vez menos impactante e mais rapidamente resolvido, e o único comunicado até à data, dado pelo Facebook, curiosamente, um comunicado dado pelo Facebook no Twitter, não deixa de ser muito curioso, o Facebook, e passo a citar, disse que a causa principal da interrupção foi uma alteração da configuração defeituosa. Não há provas de que os dados dos utilizadores tenham sido comprometidos com o resultado da falha. Para a enorme comunidade de pessoas e empresas em todo o mundo que dependem de nós, as nossas desculpas. Ora, e aproveitando mesmo esta deixa das pessoas em todo o mundo que dependem de nós, e com este nós, como estava a citar o Facebook, prende-se precisamente com o Facebook, um dos lados negativos e talvez o mais impactante para muitas pessoas foi precisamente para influencers e outras pessoas cujos negócios dependem das redes sociais. Não são poucas já, hoje em dia, as lojas e as empresas que têm muitas páginas das redes sociais, e muitas delas até dependem precisamente da existência dessas mesmas para que o seu negócio possa prosseguir. E, portanto, esse foi um lado bastante negativo. O outro, naturalmente, foi o facto de o Facebook estar em baixo implicou que também os serviços de autenticação de Facebook o tivessem, e, portanto, todas as plataformas, ou melhor, todas as pessoas que tinham alguma conta fosse no Facebook ou não, que utilizasse a autenticação do Facebook, viram-se impossibilitadas também de, naturalmente, fazer o login. Não sei se foi o vosso caso ou não. Eu devo dizer que... Aliás, acho que foi para toda a gente que não houve exceção à regra neste knock-out das redes sociais, por assim dizer. A mim, vou dizer que me impactou muito pouco. Aliás, eu só me apercebi quase a chegar ao fim das 6 horas, que não chegou a atingir. Portanto, eu percebi-me praticamente do apagão do Facebook, quando o Facebook, na realidade, já estava praticamente no ar outra vez. E só fui alertado pelo meu pai, que me disse que o Facebook não estava a funcionar no telemóvel dele. E pensei, inicialmente, que fosse um problema no telemóvel dele. Reiniciei o telemóvel, reiniciei o meu, reiniciei o computador. Não, estou a brincar, não reiniciei tantas coisas. Mas notei rapidamente que foi, porque pesquisei na internet e vi realmente que toda a gente já falava disso. Só não conseguiste reiniciar o Facebook porque não podias. Pois, pois. É bem visto, é bem visto. Bom comentário, Pedro. Gostei. Agora podes ficar calado até o final do episódio que eu acho que a tua presença neste episódio já está concluída só com isto. Estou a brincar contigo. Esta energia entre vocês é bonita. É espetacular, não é? Tu gostas. Vê-la presencialmente. Tente fazer um episódio em vídeo. É melhor não, deixa estar. Não queremos frio e suscetibilidades. Ora, passando para os lados bons deste episódio negativo do Facebook. Porque, no fundo, todos os episódios maus têm sempre, por muito pequena que seja, uma parte positiva. E a parte positiva foi que o Telegram, uma das alternativas ao Facebook, e que já vamos falar um bocadinho mais à frente, ganhou 70 milhões de utilizadores novos num só dia, estabelecendo assim um novo recorde. Para além disso, o CEO do Telegram fez questão de marcar, de vincar a posição do Telegram ao deixar uma mensagem de boas-vindas para os utilizadores nesse dia, onde dizia, para os novos utilizadores, eu gostava apenas de dizer, bem-vindos ao Telegram, a maior plataforma independente de mensagens. Não está aqui escrito, mas está implícito, embrulha WhatsApp. Basicamente é o que está aqui. Ora, e continuando, acrescentou ainda que não o deixaremos, não o deixaremos ao utilizador, quando os outros o fizerem. Portanto, embrulha Facebook. E para terminar, diz, o Telegram está anos luz à frente da concorrência. Hashtag embrulha Zubemberg. Foram aqui 13 embrulhas numa mensagem de boas-vindas. Ainda estamos um bocadinho longe do Natal. Calma com os embrulhas. Calma com os embrulhas. É verdade. Ora, mas por falar em alternativa, o Telegram é uma, mas outra das alternativas que esteve em alta, como está sempre, que o Facebook ou o Instagram têm um problema, foi o Twitter. E quem esteve também em alta nesta rede social foram as empresas que aproveitaram de todas as formas possíveis para, enfim, para lançar um bocadinho de achas para a fogueira. E tudo começou com um simples tweet de, precisamente, do Twitter, que dizia, Olá, literalmente, a todos. Ora, este tweet atingiu 3 milhões de likes, quase 120 mil comentários e perto de 800 mil retweets. A primeira a responder foi a McDonald's, que respondeu, Olá, em que posso ajudar? Ao que o Twitter voltou a responder de volta, dizendo, 59,9 milhões de nuggets para os meus amigos. Portanto, o bom ambiente instalou-se logo no Twitter, sendo que, logo de seguida, a página do Twitter do Instagram comentou, Olá e feliz segunda-feira, acompanhado de uma emoji com uma cara pouco satisfeita. Sendo que o Reddit respondeu logo a esta mensagem do Instagram no Twitter, dizendo, Como é que isso vai? A gestora das redes sociais do Instagram, o Reddit não dá... O Reddit nunca falha. Nunca falha. Nunca falha o Reddit. Ora, já o The Empire State Building, a página deste edifício, disse, Não quer saber se o Facebook está aí embaixo? Eu sou, literalmente, um prédio. Ok, não teve, assim, tanta piada, mas achei por bem partilhar isto com vocês, só para que ficassem a saber. Já a Sonic Music Sundrax, a página do Twitter, disse, Ei, não vamos apontar dedos. Isto acompanhado de um meme do Spider-Man, aquele meme em que estão três Spider-Mans a apontar uns para os outros, cada um era Facebook, Instagram e WhatsApp. João. Portanto, já estão a imaginar. Forças a dizer isto. Podes, por favor, repetir a piada do Empire State Building? Eu vou repetir só para ti. A piada do Empire State Building foi, Não quer saber se o Facebook está aí embaixo? Eu sou, literalmente, um prédio. E com esta, chega assim ao fim do nosso episódio, não está bem? E era isto, meus amigos. O que é que acharam destas picardias no Twitter? Eu acho que o Twitter cumpriu-se o trabalho. Cumpriu-se o trabalho? Cumpriu-se o trabalho. Muito bem. Também acho, também acho que sim. Acho que o Twitter teve muito bem. Aliás, eu tenho usado mais o Twitter que qualquer rede social. Dez-feira, Facebook, como já disse há um bocado, utilizo mais o Instagram, mas o Twitter é realmente a rede social que mais tenho usado. Ora, e vamos passar agora para o nosso último tema, antes de passar para as duas últimas partes deste episódio. Portanto, para vos dar assim uma espécie de índice do que vai se passar nos próximos minutos. Vamos falar agora de criação de emprego versus moderação de conteúdo. E depois vamos terminar o nosso episódio com as alternativas sociais, portanto, as alternativas, redes sociais alternativas, e ainda recomendações de leitura e audiovisuais. Ora, se calhar vou passar agora a palavra novamente ao Pedro para nos falar sobre esta questão da criação de empregos no Facebook. Portanto, Pedro, ser bem-vindo, o palco é teu. Faz o que tu fazes. Faz o que tu fazes. Faz o que tu fazes, faz o que tu fazes. É isso. Anda, me diz o Ronaldo, anda a bater que tu fazes bem. Neste caso é, anda a falar que tu falas. Ora, o Facebook anunciou recentemente que vai criar 10 mil novos empregos na União Europeia nos próximos 5 anos e colocar a região no centro dos seus planos para ajudar a construir o metaverso. Salienta que a Europa é extremamente importante para a empresa e este é um momento emocionante para a tecnologia europeia. Mas o que se entende por metaverso? Ou seja, é um mundo online onde os utilizadores podem comunicar, jogar e trabalhar em ambiente virtual. No centro do metaverso está a ideia de que ao criar um maior senso de presença virtual a interação online pode tornar-se muito mais próxima da experiência de interação pessoal. Para a rede social, o metaverso tem o potencial de ajudar a desbloquear o acesso a novas oportunidades criativas, sociais e económicas. E o Facebook acredita que os europeus vão moldar o metaverso desde o início. E deixa-me só acrescentar aqui uma coisa, João. Eu acho que isto, de ser na Europa, é apenas para desamericanizar, digamos assim, a imagem que o Facebook tem dele próprio. Essa acho que é, talvez, a melhor conclusão sobre este assunto. Um assunto que eu devo ser sincero e dizer que não fazia a mínima ideia do que era este metaverso. 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 Não sei se o Zé me acompanha neste meu... Nunca tinha ouvido este conceito. Este é um conceito super interessante. Estamos num embarque, então. Concordas? Concordo com o quê? Com o facto de não saber? Não, se concordas com o facto de o metaverso ser uma proposta interessante. Faz todo sentido. Não se ver. Uma das coisas que eu gostava muito na PlayStation era o PlayStation Now. Acho que era... Não, o PlayStation Home não era Now, é Home. Que era um ambiente virtual que os utilizadores da PlayStation 3 tinham acesso. Mas aquilo era dentro de um ecra e este aqui é dentro de uns óculos de realidade virtual. Não é verdade? Desculpa? O metaverso não é dentro de uns óculos de realidade virtual. Não. Não? Então? Não. O metaverso é... Clarifica-me, então. Como é que eu te vou explicar isso? Os óculos de realidade virtual ou de realidade aumentada como os preferirem chamar são óculos que efetivamente não te põem um universo, digamos assim com que tu possas contatar semifisicamente mas apenas dão-te uma impressão visual daquele universo, certo? O metaverso transcende isso. Isso não é um bocado complexo? Não é muito teórico e pouco prático. O metaverso? Sim. Sim. Ok. Já percebi. Por isso é que ainda é uma ideia de desenvolvimento. Muito bem. Por isso é que ainda é uma ideia de desenvolvimento. Mas o conceito é as pessoas encontrarem-se num ambiente virtual e poderem fazer variadas coisas. Dentro do metaverso são-se criadas imensas coisas. Exatamente. Existem casos de usos atuais que são muito específicos na realidade virtual mas que o metaverso vai permitir também em realidade virtual talvez sem ser em realidade virtual provavelmente ambas fazer um conjunto de coisas. Para perceber se seria em realidade virtual. Imagina o metaverso como um conjunto de uns óculos rift para tudo e mais alguma coisa. Ou seja, uns óculos rift para uns jogos outros para social outros para emprego outros para festas outros para não sei o quê tudo junto neles. Digamos assim. All in one, não é? All in one. Digamos assim. Lé 35 para algum. É quase isso. Ora bem, mas passando então agora para um assunto mais concreto que se calhar muitos de vocês desconhecerão. Aliás, eu presumo até que o Zé e o Pedro desconhecerão este assunto. Ao bocado o Zé estava a falar de alguns vídeos e alguns conteúdos que chegam às redes sociais e que na realidade têm um impacto sobre nós porque nos deixam chocados de certa forma. Mas a realidade é que o Facebook tem vários moderadores de conteúdo. O que é que são os moderadores de conteúdo? Moderadores de conteúdo são pessoas que são responsáveis por rever conteúdos violentos sexuais e de terror de terrorismo peço desculpa e agir. E por este agir pretende-se dizer três ações que são possíveis. Ignorar, ou seja não há motivo para na realidade impedir a publicação daquele conteúdo e eliminar o conteúdo portanto simplesmente o conteúdo é eliminado e nunca chega ao utilizador comum ou então denunciar se forem casos mais extremos e mais graves denunciar às autoridades nacionais o conteúdo. Ora, há um controlo e isso muitas vezes passa despercebida há um controlo extremo ao nível da segurança no escritório e só para vos dar um exemplo eu tive por base nestes apontamentos uma notícia que foi lançada há uns tempos também no jornal Notícias em que falaram com enfim uma pessoa cuja identidade não é revelada e que menciona que o caderno que utilizou para a formação que teve para o início deste trabalho foi destruído após a mesma formação que mostra logo o nível de segurança extremo que é feito neste tipo de escritórios agora o que é mais mais estranho ou talvez mais preocupante é que são cerca de 1500 as tomadas de decisões diárias por cada trabalhador e isto ao longo de turnos de 7 horas sendo que há turnos que cobrem as 24 horas por dia portanto há sempre um turno que está ativo a fazer moderação de conteúdo isto apenas por uma troca não sei neste momento qual é o valor mas a altura em que a notícia foi lançada em troca de 680 euros líquidos mensais o que é pouco mais do que o salário mínimo ora como devem calcular ver conteúdos como estes durante 7 horas diárias traz consequências psicológicas bastante graves para os moderadores há muitos que depois acabam por ter de procurar apoio psicológico e até desistir deste trabalho no entanto tem um lado positivo que é muito do conteúdo que os moderadores veem portanto têm acesso nunca chega a ser visto por um utilizador comum como nós no entanto não deixa de ser visto por um humano seja ele quem for neste caso é um moderador de conteúdo portanto o facto de não sermos nós a ver significa que alguém o teve que ver por nós e isso deixa-me pelo menos a mim bastante incomodado de saber que coisas assim acontece presumo que o Pedro e o Zé concordem comigo concordo concordo plenamente e já diria a frase tudo o que entra na internet nunca mais sai ora nem mais ora quem dizia muito isso era o meu professor meu e também professor do Zé porque o Zé era meu colega de turma nesse ano professor de aplicações informáticas B que bem dizia isso que entra online de lá nunca mais sai podes dar uma chora ou dizer o nome dele posso posso não me estava a lembrar mas agora recordaste-me exatamente Victor Sarmente um grande professor que provavelmente não nos está a ouvir porque desconhece o nosso podcast mas vamos tentar chegar até ele e mandar-lhe desde já aqui um forte abraço a um professor que teve bastante impacto pelo menos na minha entrada para a engenharia informática apesar de eu já ter essa ideia há muito tempo foi um professor que reforçou ainda mais o meu gosto pela engenharia informática Ora e para terminar o nosso episódio assim de forma bastante breve eu vou passar por algumas alternativas algumas redes sociais alternativas à esfera Facebook e ainda por algumas recomendações começando pelas alternativas no que toca a alternativas ao WhatsApp temos duas principais certamente isso terão muitas mais mas temos o Telegram que já falamos neste episódio e que eu gostaria de destacar apenas um aspecto que não mencionei ao bocado porque ao bocado falamos do número de utilizadores não das funcionalidades o Telegram eu gosto particularmente por um simples facto de que permite editar mensagens enviadas algo que o Facebook não permite por exemplo nem no Instagram nem no WhatsApp eu gosto bastante dessa funcionalidade e também temos a Signal uma uma rede social de mensagens que foi recomendada já num tweet por Edward Snowden já por várias vezes que permite ligar até 16 pessoas em chamadas de grupo o dobro do WhatsApp e que surge assim como uma alternativa segura ao WhatsApp diferencia-se sobretudo em termos de segurança pelo seu sistema de interpretação ponta a ponta com o Signal Project que está disponível em código aberto e garante manter as conversas seguras ora beneficiou com o apagão do Facebook como já mencionamos ao bocado ah não isso foi do Telegram estava já a confundir o Signal também é verdade também beneficiou do apagão com o apagão do Facebook crescendo mais de 1000% num portão no outro 1000% ora e alternativas ao Instagram também as há ao Instagram e ao Facebook uma delas e que dispensa desde já apresentações é o Twitter como é óbvio e a outra é uma aplicação que surgiu uma rede social que surgiu recentemente que eu o Pedro e o Zé já experimentamos entretanto eu confesso que já desinstalei porque não há assim tantas pessoas a usar portanto acaba por ser um pouco inútil és a minha única ligação no AluaApp é? já disseste o nome é exatamente AluaApp só saia um bleep escutavas o que disse AluaApp sim senhor AluaApp chama-se AluaApp é uma rede social sem publicidade criada por Nirajarora e Michael Donoui acho que é assim que se pronunciam os nomes são ambos ex-funcionários do WhatsApp e pretenderam então criar assim uma aplicação para já ainda gratuita eventualmente para compensar a falta de publicidade poderá ser acrescentada uma subscrição para tornar o projeto rentável certo é que esta é uma rede social que contém um homofib homofib este que permite ao utilizador prestar de uma publicação seja ela um vídeo uma foto ou um texto ou ainda partilhá-la com o criador o que não permite é comentários nas publicações por menos por enquanto permite ainda conversas privadas individuais ou em grupo recorrendo ao uso de criptografia ponto a ponto não há influencers seguidores fake news a propagar à velocidade da luz etc ou seja os amigos virtuais são todos aqueles que tenham a veridade da plataforma e que sejam simultaneamente com contactos telefónicos armazenados no telemóvel do utilizador portanto só funciona não funciona com seguir ou adicionar amigo nada disso funciona com ter o contacto da pessoa que queremos conectar e portanto automaticamente aparece-nos se essa pessoa tiver perfil no Aluat aparece-nos na plataforma atualmente não tenho assim um número muito avultado de instalações são 50 mil as instalações na Google Play Store provavelmente na Apple Store serão umas tantas também mas a verdade é que eu acho que tem bastante potencial agora só falta é que toda a gente a comece a usar em larga escala ora e para terminar o nosso episódio vamos passar então à parte das recomendações temos aqui duas recomendações de leitura e algumas recomendações audiovisuais de leitura são duas Facebook da Inside Story do Stephen Levy um dos jornalistas da famosa revista norte-americana Wire e que este livro é aquele em que explica como eu já mencionei neste episódio a tal questão de o Facebook garantir que a proposta que fez pelo WhatsApp era suficientemente elevada de forma a não permitir negociação ou até uma recusa por parte dos donos do WhatsApp à altura depois temos também o filme o livro que deu origem ao filme The Accidental Billionaires do Ben Mesrich que deu origem ao filme The Social Network provavelmente muitos de vocês já devem ter visto e é um livro que fala mais sobre os primeiros anos do Facebook a criação etc temos também o documentário disponível na Netflix The Social Dilemma que é um documentário que aborda uma espécie de ficção baseada em factos ou pelo menos acontecimentos verídicos como os conteúdos e falamos disso já neste episódio como os conteúdos nas redes sociais podem realmente impactar podem realmente impactar um jovem neste caso e como podem mudar e fazer uma espécie quase de lavagem cerebral e depois temos ainda o documentário sobre o escândalo do Cambridge Analytica que já aqui falamos que tem por nome também está disponível na Netflix e tem por nome The Great Hack temos ainda o filme com o Benedict Cumberbatch que eu devo dizer que é um dos meus atores favoritos o filme tem por nome Brexit e também tem uma parte associada a este tratamento de dados e a manipulação que foi feita com os mesmos de forma a beneficiar a votação no referendo que evitava a saída do Reino Unido da União Europeia e por fim temos ainda o 60 Minutos com a Frances Haugen eu cheguei ao fim do episódio sem saber dizer o nome da senhora da whistleblower mas a verdade é que este é também um programa bastante visto nos Estados Unidos e que no fundo para quem quiser ter assim um overview daquilo que esta whistleblower divulgou é a nossa recomendação ao fim e ao cabo e portanto chegando assim ao fim do episódio gostaria de perguntar Zé o que é que tu achaste para além dos comentários que foste fazendo durante o episódio da minha boa relação com o Pedro como tu viste é uma relação muito pacífica não há aqui nada de não há aqui atritos nem nada no meio tirando os momentos em que quase nos matamos exato mas esses ficam de parte em que chegamos em que chegamos quase como dizem no norte à patatada o que é que tu achaste deste especial Take for You e qual foi a tua experiência aqui neste que julgo seja a tua pelo menos se não for a primeira uma das primeiras experiências num estúdio de rádio a gravar um podcast sim foi a primeira experiência num estúdio eu acompanho o Take for You desde o início confesso que há alguns episódios que tenho por acompanhar mas acho que é uma boa ideia vocês fugirem à estrutura de vez em quando e fazerem um episódio especial não sei se agora estou qualificado para falar pelos ouvintes como brincamos há pouco mas eu pessoalmente nós queremos as sugestões de ouvintes tu és um deles ou estás aqui como exatamente eu sou um ouvinte um convidado mas tu és um ouvinte popular e portanto está à vontade para nos dizer exatamente pessoalmente a minha opinião é que vocês fizeram um bom trabalho não só ao terem a ideia de mudar um pouco a estrutura e fazerem um episódio especial bem como ao definirem a estrutura deste episódio eu acho que acabaram por cobrir pontos muito interessantes sobre as redes sociais o Facebook o Instagram e o Whatsapp e ainda tiveram a oportunidade de divulgar uma rede social que desafia todas as noções que as redes sociais mais populares tentam procurar e acho que só aí já estão a fazer um excelente trabalho em divulgar a Alowapp espero que este episódio traga aí umas boas instalações e eu ainda não desinstalei a aplicação não desinstalaste tu és fiel eu também provavelmente vou voltar a instalar eu acabei por desinstalar porque não havia lá está não havia assim tanta gente a utilizar tinha lá está tinha-te a ti como conexão como tu estavas a dizer e tinha mais uns quantos contactos mas nada que se comparasse a outras redes sociais pelo menos não em plume suficiente para justificar tê-la instalada neste momento se calhar com este nosso episódio e com esta nossa promoção quem sabe não haverá muitos mais downloads e no próximo episódio já estaremos a recomendar novamente e a dizer que já é uma rede social que utilizamos bastante exato e respondendo à tua pergunta de estar aqui presencialmente tu e o Pedro realmente têm uma relação profissional muito amigável e acho que estão a fazer um trabalho muito difícil em continuar com este podcast e manter-nos a todos a par das notícias da tecnologia e entre outros factos interessantes como as redes sociais que apresentámos sobre as redes obrigado e obrigado pela presença no podcast obrigado nós exatamente obrigado nós por teres vindo um dia ia haver uma salva de palmas eu agora imaginei tipo salva de palmas um dia vocês vão ter audiência isso é certo certinho muito obrigado por teres vindo foi um prazer ter-te cá connosco esperamos que possas voltar em mais episódios futuros e obrigado também pelo teu feedback bastante valioso e que vamos ter em conta realmente este foi apenas o nosso segundo episódio especial mas vamos tentar produzir mais episódios especiais pelo menos com mais regularidade tivemos aquela pausa de verão que não foi propriamente abonatória mas vamos tentar regularizar agora a situação e tentar trazer para além dos episódios normais que saem todas as terças-feiras um episódio especial pelo menos se calhar uma vez por mês se não pelo menos uma vez a cada dois meses e portanto com esta ficamos então assim por aqui neste episódio do Tech4U este episódio especial do Tech4U chega assim ao fim esperamos que tenham gostado e que tenham estado desse lado sigam-nos nas nossas redes sociais nomeadamente no Instagram em tech4u.er e já sabem têm lá também disponível dois formulários um de sugestões podem fazer sugestões como fez o Zé Diogo neste episódio e podem ainda dar-nos o vosso feedback como também fez o Zé Diogo neste episódio através do outro formulário que lá está disponível precisamente para esse efeito e já sabem fiquem bem fiquem seguros voltamos a ver-nos ou melhor ouvir-nos uns aos outros na próxima semana até lá um abraço e boa semana até para a semana até para a semana tchau